Oi gente, que é vídeo tendo muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu vim trazer pra vocês o esconde-esconde, que é um minigame que eu gosto bastante, tranquilo E eu esqueci de deixar o IP do servidor do último vídeo na descrição, então vai estar na descrição desse vídeo, tranquilo Galera, vocês podem perceber que eu tô tentando trazer o máximo de facecam aqui no canal, porque eu sei que os vídeos ficam muito mais legais Então já apoia com o like se vocês curtem facecam no canal, tranquilo Então galera, vou entrar em uma partida e eu já vou Galera, eu tô ficando bem feliz com o canal, porque eu tô tentando melhorar o máximo possível a qualidade e fazendo com facecam os vídeos e tal Mas agora eu tô tentando dar ideia no conteúdo Então eu queria avisar pra vocês que a gente tá com um grupo agora de thumbmakers Sim, os caras tão fazendo, que é o Keybox, o Gabriel e o Luxinho O Lux, o Lux, né, o Lux Então o canal dele vai estar na descrição, vai estar na descrição de todos os vídeos Então passem lá, tranquilo, que eles tão ajudando bastante o canal Então agora eu tenho tipo uma equipe de thumbmaker e uma equipe de builders Muito fera galera, muito fera, muito obrigado vocês que estão me ajudando Vocês não tem noção de como é legal Então é isso aí galera, vamos começar aqui em 13 segundos de boinas Eu tô errando o parkour já, tô errando o parkour, tá maravilhoso isso aqui, tá maravilhoso Vamos ver se eu consigo ganhar isso daqui Eu ainda tenho que me acostumar com essa posição galera, por quê? Porque eu tô com o microfone na minha frente agora E eu tenho que olhar meio pra baixo assim, ó Imagina, é meio complicado Mas, nossa, tomara que eu não vá, tomara que eu não vá, por favor Oh, não, não Aê, não fui eu, não fui eu, não fui eu Pelo menos, né Imagina for eu assim, for eu, for eu não, né For, for, é, for eu Imagina ir eu De, de, pra procurar Seria muito sacanagem, mas tudo bem Vamos lá Eu vou tentar fazer aquele parkour lá Aquele parkourzinho é impossível É impossível, né Que tem um parkourzinho é impossível Mas vamos ver se eu consigo fazer ele, né Tranquilo, deixa eu subir aqui Eu não lembro onde é o parkour Eu não lembro onde é o parkour Mas vou tentar ir até lá Tá, vou tentar ir até lá Vamos lá Ok Vamos lá galera Pra quem não sabe, esse Ah, tiraram aquelas poderzinhas lá Não sei se eles só vêm depois Ou sei lá Mas tem uns poderzinhos Tipo de invisibilidade E speed Acho que eles tiraram Esse cravetinho aqui Você pode arremessar a pessoa pra longe É bem fera, cara Amigo, não me joga não, cara Não me joga não Sou amiga Ah não, já caí aqui Ê, lixona Ê Tá o lixo, hein, Bibi Tá o tal do lixo Vamos lá Vamos subir aqui Aqui, de boa Oh, oh Oh, oh Aqui, já tô conseguindo ir GG Aqui Agora eu venho pra cá Ui, boa De boa Uh Aqui, tranquilo Caramba, eu tô indo bem, velho Eu tô indo bem Eita Será que eu vou até o final do parkour? Imagina Cara Um pegador não me pega aqui Não me pega aqui Mas nem enfriando Sabe por quê? Porque os caras, eles 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 sempre vai rapidão Então eles Caem no meio do parkour sempre Sempre assim Nunca vi um pegador Conseguiu ir até o final Se você cair É complicado, né, Bibi? Eu nunca vi um pegador Que vai fazer parkour Pra chegar aqui Tá na pessoa Só se eu for a última Normalmente eles existem No meio assim De boa Vamos lá Vai, cara Passa Oh, filho da mãe Vamos lá Oh Oh Agora vamos pra cá Vamos pra cá Ah não Cai de novo, velho Calma, galera Última tentativa Se não conseguir Eu vou Ah não, pera Última 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 tentativa Se eu não conseguir Eu vou pra outro lugar Vamos lá Ou penúltima Talvez, não sei Vamos lá Ok Não, pera Pera Eu caí de um jeito Muito escroto dessa vez Calma Vamos Agora é a última Agora é a última Vamos lá Se o cara não ficar Passando minha frente Porque aí complica A minha vida Né, parceiro Vamos lá Ok Ok Quase que eu caí de novo De um jeito muito Está de sacanagem Com a minha cara, né Caraca, galera Não consigo nem fazer Parkour no bagulho Vamos lá De boa Ok De boa Tranquilo Ok Ok Se eu cair daqui também E tiver um pegador Lá embaixo Faz a chacina, né amigo Porque está todo O servidor aqui Vamos lá Ok De boa De boa Aqui é de boa De passar Também é de boa De passar Aqui é mais complicadinho Travou Oh Eu achei que eu tinha caído Jurei que eu tinha caído, velho Ok Ok Esse daqui não dá para passar, né Não dá para passar por aqui Mas tudo bem Dane-se Dane-se Eu vou ficar de boa aqui Vou É o vermelho que está subindo É o vermelho Foge de sociedade Foge Sociedade Foge de sociedade Está vindo vermelho Ele vai pegar todo mundo Ele vai pegar todo mundo Ele vai pegar todo mundo Ferrou Se eu cair daqui Ferrou Se eu cair daqui Ferrou Sério Não posso cair daqui, cara Ok Pode ficar aqui Até o final da partida Que Não Que de boa Se eu cair daqui Ferrou, cara Não posso cair daqui De jeito nenhum Pronto Eu vou ficar aqui, ó Eu acho que é o último bloco Último bloco Aquele ali já é muito difícil Cara, eu acho que dá para pular aqui, velho Se eu errar, vou ficar muito bravo Comigo mesmo É, fiquei bravo comigo mesmo O cara foi embora Desistiu de pegar a gente O ele está subindo pelo outro lado E eu não vi O ele está subindo O Espírito da Manhã Ganhou Vazando 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 Oh Ah Está travando, está travando Está travando Oh Oh Pode se travar, pelo amor de Deus Onde que eu estou, velho? Eu morri Eu morri Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem De boas De boas De boas Vamos aqui agora A caça das pessoas Pelo menos a gente vai A caça das pessoas agora Tem 18 pessoas escondidas Só 4 procuradoras E eu fui a das primeiras Então vamos Pelo menos a gente vai caçando as pessoas Vamos lá Ok Olha o pulo a pulinha aqui O pulo a pulinha Ei, já virou Já virou o pegador Esse cara aqui Vamos procurar as pessoas Galera Vamos procurar as pessoas Olha, tem um cara ali em cima Eu vou pegar ele Eu vou Eu vou Atrás de você, amigo Vou atrás de você Como você Chegou aí, amigo? Só pra Só pra saber Só pra postar mesmo Eu não faço ideia De como esse moleque Chegou ali, velho O cara aqui do meu lado, meu Calma Ah, travei Travei Vou atrás de você daqui Que tá subindo escada, então Vamos aqui De boa Nossa, tem gente ali Tem gente ali Eita, os caras estão prontos Pra me jogar aqui embaixo Estão prontos Estão prontos já Eita, eita, eita Já morre Já morre Aqui é verdinho Aqui é verdinho Não Vermelho, vermelho, vermelho Vamos lá Tranquila De buenas Ah, ah, meu Deus Os caras estão me dando Bona, meu O que? Eu não vou cair, não Amigos Eles são suicida, velho Os caras são suicida mesmo Droga Me derrubaram Eu vou matar esses filhos da mãe Eles estão achando que podem, né Estão achando que podem, cara Estão achando Só acham, então Só achem Só achem Só achem Porque vocês não podem, não Vocês não podem, não Vai Nós dois, vermelho Os caras já estão dando fuga aqui por trás O que eles estão fazendo aqui? Oh Cadê os caras? Pelo amor de Deus Já tô vazando aqui Já tô vazando Vamos vazar, vamos vazar Ok? Vamos lá Eita, calma, calma, amigo Calma, amigo Não, quase Ah, mano Eu perdi ele por um segundo, velho Perdi ele Por um segundo Calma Não cai Não cai, não cai, não cai Cara, tá travando muito Que raiva Que raiva Tá travando muito, galera É uma PC Eu tô falando que eu preciso de um PC novo Ninguém me dá um PC novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Dois minutinhos Dois minutinhos tem ainda Por favor, por favor, por favor, meu Por favor, meu Por favor, meu Vamos lá Ok Ok Cadê a galera? Cadê a galera? Aqui, aqui tem um cara Aqui tem um cara Tem um cara Correndo atrás de mim Tentando me matar Sendo que eu já tô morta Vai entender uma pessoa dessa, né? Vai entender uma pessoa dessa Mas tudo bem Ok Não tem como subir aqui, não? Acho que não tem como subir aqui, não Droga Aqui o cara, velho 56 segundos E o cara simplesmente Tá lá e ninguém sabe subir Cara, ninguém sabe subir Dá pra subir por aqui, não dá? É, não sei Não sei se subir não O cara tá totalmente escondido Filho da mãe 40 segundos Tem três escondidos ainda Vamos tentar dois, pelo menos Vamos, galera Mata um aí Mata um aí Vai Mata um aí Vai Caraca 30 segundos 30 segundos Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Vamos, vamos, vamos Ok Vai Corre, 20 segundos Ah, não Ah, pelo amor de Deus Vamos matar, na moral Vamos matar, na moral Oh, ele tá fugindo Tá fugindo por aqui Oh, vou conseguir matar, hein 10 segundos Imagina, 10 segundos eu consigo matar o cara Vai ser muito sacanagem pro lado dele, né Vai ser muito sacanagem pro lado dele Mais 5 segundos Putz, conseguiu fugir Que filho da mãe Filhos da mãe, cara Sobraram 3 pessoas só 3 pessoas, galera Mais beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Que é muito importante Se você não for inscrito Se inscreve Eu acabei de falar isso Oh, Jesusinho Jesusinho Mas é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Tchau 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 Tchau